E o SBT Interior segue com as entrevistas com pré-candidatos a cargos públicos e hoje o Marcelo Casagrande entrevista um nome que pretende chegar aí a presidência da república e a gente vai lá para os nossos estúdios de São José do Rio Preto. Bom dia Casagrande, é com você. Oi Jéssica, bom dia para você, para os amigos ligados no nosso SBT Interior. Estou recebendo aqui no nosso estúdio em Rio Preto, pré-candidato à presidência da república, senador Álvaro Dias do Podemos. Ele está aqui comigo para um bate-papo aí nos próximos minutos aqui no nosso jornal. Seja bem-vindo, senador, bom dia. Muito obrigado, Casagrande. Eu começo perguntando o senhor o seguinte, em relação a números da última pesquisa da Tafolha, ela aponta o senhor como sexto colocado na intenção de votos dos eleitores brasileiros com apenas 4%. Como reagir, como tentar alavancar essa candidatura ao longo dos próximos meses? É contraditório, mas eu estou em primeiro lugar nessa pesquisa. Porque se você olhar a rejeição, eu sou o menos rejeitado. E hoje o que vale é rejeição. Intenção, a palavra diz intenção, não é definição. Rejeição é definição, porque já ocorreu. É passado e presente. Então, alguns leem a pesquisa como acham conveniente. Mas, na verdade, para medir o potencial de votos que o candidato tem, a análise correta é verificar a rejeição, que diz respeito ao passado e ao presente, a intenção de voto diz respeito ao futuro e o futuro a Deus pertence. Falando ainda em pesquisa, apesar de você não ser muito adeptos dela, o levantamento da Tafolha apontou que um terço dos brasileiros acredita que o ex-presidente Lula é a melhor pessoa para resolver a economia. E assim como na pesquisa de intenção de votos, o senhor aparece como o sexto com melhores soluções para a economia. Qual a leitura sobre ela? É, um terço significa que 70% desacredita. Então, é evidente que 70% é mais do que 30%. Esta é a leitura que se faz. Nós temos que sempre considerar que, para ganhar uma eleição, é preciso fazer 50% mais um. Se alguém tem 70%, tem 64% ou tem 54% de rejeição, já está derrotado. Então, essa é a análise que tem que se fazer. O importante é o que acontecerá agora. O jogo não começou, ainda vai começar. Na verdade, 70%, me parece, na pesquisa, diz que ainda não tem definição de voto. Portanto, o que nós vamos dizer agora vai valer, sem dúvida. Mas mais importante do que se possa dizer um candidato na campanha é o que ele fez, o que ele é. Qual o itinerário que ele percorreu, a sua história, o seu passado. É passado limpo? É passado de honestidade? Qual foi o desempenho? Já exerceu cargo executivo? Tem experiência ou não tem experiência? Nós temos que acreditar na inteligência das pessoas. É isso que me anima, é por isso que eu estou aqui. Se não acreditasse na inteligência dos brasileiros, eu não estaria apresentando essa proposta de refundação da República, porque eu sei que ela é complexa. Um país em dificuldades, em uma crise de profundidade ímpar. Estamos mergulhados num oceano de dificuldades e obstáculos quase que intransponíveis. E a refundação da República é a alternativa, a substituição desse sistema corrupto e incompetente. Eu sei que é difícil, mas é possível, se nós convocarmos a nação para um pacto, se celebrarmos um pacto nacional, unindo as pessoas de bem, nós vamos arrancar o Brasil desse atoleiro. E ele vai sim emergir para um futuro onde as pessoas poderão exercitar a cidadania na sua plenitude. E eu acredito nisso e é por isso que estou aqui. Quais os pilares dessa refundação da República, os principais pilares? São reformas essenciais. Começamos com reforma política e reforma do Estado. A redução do tamanho do Estado, não só de ministérios, de secretarias, diretorias, coordenadorias, departamentos, empresas estatais, passando pelo Congresso, reduzir o número de senadores, de deputados federais, reduzir, não, acabar com os privilégios das autoridades. Porque, num país em crise, as autoridades devem ter privilégios, devem ser colocadas num pedestal, acima dos seres humanos. Não, acabar com o privilégio das autoridades é o primeiro passo para a execução de reformas importantes, como a reforma tributária. Nós temos que melhorar o ambiente de negócios no país, possibilitar ao empreendedor investir para gerar emprego, para promover crescimento econômico, com distribuição de renda. A reforma tributária é a mais importante das reformas do ponto de vista econômico e social. Mas muito difícil de ser feita, né? Para os governantes oportunistas e imediatistas, sim, porque eles possuem apenas o horizonte temporal do seu próprio mandato. Nós temos que ter visão estratégica de futuro. Se nós reduzirmos a carga tributária, nós vamos arrecadar mais a médio prazo. Podemos até perder alguma receita num primeiro momento, mas certamente a médio e longo prazo o país vai arrecadar mais, porque a roda da economia vai girar com mais força e, com isso, crescendo mais, a população pagará menos imposto, uma carga tributária menor, mas certamente o governo arrecadará mais. O senhor precisaria de apoio político para fazer essa grande quantidade de reformas, inclusive uma reforma política. Como conseguir convencer os velhos nomes da política de que é preciso mudar? Olha, aí vem o pacto nacional proposto. Exemplo do que ocorreu na Espanha, o pacto de Moncloa. É hora de nós celebrarmos no Brasil um pacto nacional convocando as pessoas de bem. Aí o governante, o presidente da República tem que ter honestidade, obviamente, credibilidade. Tem que ter coragem para promover mudanças. Tem que ter competência para apresentar as propostas de mudança. E tem que ter capacidade de comunicação para convencer as pessoas, para convencer os brasileiros que essas propostas são inevitáveis, são insubstituíveis. Com o apoio da população vai ser o Congresso. E o Congresso não rema contra a maré. O Congresso não resiste a esta aspiração nacional de mudança, porque quem resistir será atropelado. Essa pressão popular, quando ela realmente é popular, o senhor acha que tem poder de decisão sobre os congressistas? É o que funciona. Aliás, o Ulisses Guimarães dizia que só o povo mete medo em político. Mas eu até mudo um pouco. Eu acho que é uma questão de inteligência. Os que resistirem a essa pressão popular, a essa aspiração de mudança que há no inconsciente coletivo hoje no país, quem resistir a isso será substituído na primeira oportunidade. Então, é uma questão de inteligência. A gente vai ver uma eleição, espera-se, uma das principais eleições impactadas pelas fake news. A gente vê muita gente propagando notícias aí pela internet que muitas vezes são falsas ou então com algumas inverdades no meio delas. Na leitura do senhor, como combater isso? Qual é o caminho para ser feito para tentar resolver esse problema? Bem, primeiro conscientizando as pessoas que é preciso separar o que é verdade do que é mentira. E não é muito difícil você identificar a verdade. E, de outro lado, da minha parte, pelo menos, no que compete a honra e a dignidade, eu serei implacável. Já constituí advogados, não foi um só. Advogados para acionar quem tentar dilapidar o meu patrimônio moral. Foi com muito sacrifício, com muita renúncia, que eu adquiri um patrimônio ético. E este é intocável. Quem tentar dilapidar o meu patrimônio moral terá que responder civil e criminalmente. Nós vamos acionar. A cada achincalhe, a cada calúnia, a cada difamação nas redes sociais, nós vamos acionar o responsável. Uma demanda que tem muito grande da sociedade é a questão da distribuição de renda. Muita gente fala, existem muitos críticos com o programa Bolsa Família. O senhor é a favor ou é contra esse tipo de programa? Olha, eu vejo o Bolsa Família como uma necessidade. Um país que tem 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, não pode abrir mão de determinados programas que são colocados nesse elenco de programas de transferência de renda. O Bolsa Família tem que ser encarado como um investimento, não como uma despesa. É o momento da preparação, da qualificação da mão de obra para a inserção no mercado de trabalho. Portanto, é uma passagem. Cabe ao governo oferecer oportunidade de trabalho, de salário a todos os brasileiros trabalhadores. E o Bolsa Família pode ser usado, portanto, como um momento da preparação, da qualificação. Nós imaginamos, inclusive, manter no Bolsa Família aquele que, mesmo sendo usuário do Bolsa Família, se inscreve num programa de trabalho, ou seja, tem a carteira assinada, consegue um emprego, ele ficará durante dois anos mais recebendo o Bolsa Família. Até porque, se ele perder o emprego, ele retorna. Mas, certamente, ele não retornará mais porque ele vai gostar do emprego. Ele vai gostar de exercitar a cidadania, de viver com dignidade, de oferecer à sua família melhor qualidade de vida. Isso só se consegue com trabalho, com salário. Está certo, senador. Muito obrigado pela nossa participação aqui no nosso SBT Interior. Eu que agradeço. Muito obrigado. Olha, essa é uma eleição histórica, a mais importante desde a redemocratização. Precisamos prestar muita atenção. Está certo. Muito obrigado. Lembrando que as entrevistas são feitas de acordo com as agendas dos pré-candidatos em visitas à região de São José do Rio Preto. Eleições 2018. Meu voto, nosso futuro. Jéssica Tábuas. Está certo, Casa Grande. Obrigada pela participação. Falando ao vivo de São José do Rio Preto. Falando ao vivo de São José do Rio Preto. Falando ao vivo de São José do Rio Preto.